A Web Rádio Santa Luzia apresenta Momento da Música Apresentação, Felipe Cardoso Olá, no nosso Momento da Música de hoje vamos falar sobre Cássia Heller Cássia Regiane Heller nasceu no Rio de Janeiro dia 10 de dezembro de 1962 foi uma cantora e compositora e também multi-instrumentista brasileira foi uma das maiores representantes do rock brasileiro dos anos 90 e eleita a maior voz também eleita a maior artista do Brasil e do mundo pela revista Rolling Stones Brasil nascida no Rio de Janeiro aos 6 anos mudou-se com a família para Belo Horizonte aos 10 anos foi para Santarém, no Pará aos 12 anos voltou para o Rio o interesse pela música começou aos 14 anos quando ganhou um violão de presente tocava principalmente músicas dos Beatles e aos 18 anos chegou a Brasília para onde sua família se mudou Cássia Heller cantava em corais fez testes para musicais trabalhou em duas óperas como corista, além de se apresentar como cantora de um grupo de forró também fez parte durante um ano do primeiro trio elétrico de Brasília denominado Massa Real e tocou surdo em um grupo de samba trabalhou em vários bares como O Bom Demais cantando e tocando despontou no mundo artístico em 1981 ao participar de um espetáculo de Oswaldo Montenegro um ano mais tarde aos 19 anos querendo sua liberdade pessoal foi para Belo Horizonte atrás de um lugar para morar em um emprego onde conseguiu assim que chegou e começou a trabalhar como servente de pedreiro fiz massa e assentei tijolos contava entre vários sucessos de Cássia Heller destaca-se a música All Star Malandragem Palavras ao Vento Lanterna dos Afogados e também o Segundo Sol vamos ouvir a música Malandragem com Cássia Heller e em seguida o Segundo Sol no nosso Momento da Música Quem sabe eu ainda sou uma garotinha esperando o ônibus da escola sozinha cansada com minhas meias três quartos rezando baixo pelos cantos por ser uma menina má quem sabe o príncipe virou um chato que vive dando no meu saco quem sabe a vida é não sonhar eu só peço a Deus um pouco de malandragem pois sou criança e não conheço a verdade eu sou poeta e não aprendi a amar eu sou poeta e não aprendi a amar vou ver a não viver a realidade e eu ainda tenho uma tarde inteira eu ando nas ruas eu troco cheque mudo uma planta de lugar dirijo meu carro como meu fileque e ainda tenho tempo pra cantar pra cantar eu só peço a Deus um pouco de malandragem pois sou criança e não conheço a verdade eu sou poeta e não aprendi a amar 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 eu sou peço a Deus um pouco de malandragem pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou peço a Deus Momento da Música Apresentação, Felipe Cardoso Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas Dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam Se tratar de um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas Dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam Se tratar de um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá contar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis de um dia Quando o segundo sol chegar Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas Dos planetas Dos planetas Terrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam Se tratar de um outro cometa Não digo que não me surpreendi Não digo que não me surpreendi Em sua nova casa Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis de um dia E a vida que ardia sem explicação E seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Você acabou de ouvir Momento da Música com Felipe Cardoso